Alô, queridos! Bem-vindos a mais um vídeo neste canal, bem-vindos à Vida de Tata. No vídeo de hoje teremos rotina capilar com Amandie Luxy Creations Regenerative Care. Eu já tenho essa linha há algum tempo e ela é específica pra cuidar do fio danificado, aquele couro cabeludo mais sensível e tal. Uma linha regeneradora realmente e tem bastante tempo que eu tenho ela, mas faz tempo que eu não uso e lembrei que não tinha vídeo aqui no canal ainda. Então veio aí! Vamos testar shampoo, máscara e condicionador. São produtos que geralmente eu gosto, mas como eu tô com o cabelo escuro agora, vamos ver como ela vai performar, beleza? Se você chegou neste canal agora e adora resenha capilar, aproveita já pra se inscrever aqui à Vida de Tata. Eu sou a Tata, você é muito bem-vinda, deixa o like nesse vídeo. Muito obrigada a todo mundo que tá hypando sempre aqui o canal. O canal, ó, tá voando! Muito obrigada, deixa o like, deixa o like, se inscreve, depois me segue lá no Instagram, pode ser? E bora! Esse é o shampoo, ele costuma ser bem delicado no meu cabelo, ele lava bem, dá aquela reestruturadinha, mas ele é mais delicado e é essa a proposta dele mesmo. Fórmula que cuida dos cabelos desgastados ao longo dos anos, limpando suavemente e reduzindo a sensibilidade do couro cabeludo. Os ômegas 3 e 6 presentes no óleo de camelina dourada ajudam a fortalecer os fios e protegê-los do ressecamento. A alta concentração de ativos regeneradores restaura a umidade dos cabelos, protege a cor, isso é ótimo, diminui a quebra e repõe a massa capilar perdida ao longo dos anos, aumentando o diâmetro dos fios em até 2%, então age na densidade do fio também. Prolonga a hidratação dos fios, eliminando o aspecto áspero, deixando-os brilhantes e macios, ou seja, muitas promessas, né? Se você ainda não conhece, este é o ambiente do lavatório profissional, ou seja, o tanque, e eu sempre faço minhas rotinas capilares aqui. Hoje eu não tô de pré-poo nada, meu cabelo foi finalizado aí, tem vários dias, foi lavado há vários dias, deve ter uns 5 dias que eu não lavo o cabelo. Então eu preciso de uma limpeza boa, mas que não seja agressiva, ignorante, nada disso. Bora lá molhar o cabelo e já aplicar o shampoo. O shampoo não tem sulfato, tá? Não tem petrolatos, não tem parabenos e não tem silicones. Eu gosto muito desse shampoo, ele é rosinha, não sei se dá pra ver. A fragrância dele é incrível, incrível mesmo. Gente, na minha cabeça ele fazia mais espuma, ó, tá vendo que não fez espuma nenhuma? Como assim? Eu vou enxaguar e vou reaplicar mais um pouquinho. Que isso, que doideira! Era suave, mas não era tão suave assim, não? Gente, ele tava precisando misturar, ó. Agora aqui ele tá meio branco, tá vendo? Acho que fazia muito tempo que eu não usava. Vou fazer a espuminha aqui antes e vou aplicar assim. E ele não tá vencido não, tá na data de validade normal. E aí, ó, agora sim! Agora sim, gente, ó. Uma espuma cremosa, bem gostosa. Eu passo nos fios assim tranquilamente. Bora enxaguar pra gente já aplicar a máscara. Gente, olha só, terminei aqui de enxaguar o shampoo e o meu cabelo fica assim, tranquilo, desmaiado e tal. Ele só não fica desembaraçado, tá? Mas o cabelo fica bem soltinho, bem gostoso. A máscara eu uso muito mais. É uma das minhas favoritas, deixa o meu cabelo muito, muito brilhoso. Há muito tempo que eu não uso essa linha completa, não sei se ela vai ajudar a desembaraçar o meu cabelo e tal. No geral, ela é muito emoliente, tá? Ela tem essa consistência, tá vendo que ela tá bem mexidinha? Eu gosto bastante dela porque ela dá muito brilho no meu cabelo. E eu acho que ela dá uma selada também, eu nem sei se é a proposta dela. Mas ela vem escrita aqui, ó. Recupera os fios opacos, secados e sem vida devido à ação dos anos. Com sofisticado óleo de camelina dourada e ativos regeneradores. Não tem petrolato, não tem parabenos e não tem silicones insolúveis. Vem escrito aqui, tá? Prolonga a hidratação, protege a cor, elimina o aspecto áspero. É uma máscara de deixar 3 minutos, mas eu costumo deixar um pouco mais, tá? Vamos ver se ela vai ter o efeito emoliente que eu lembro, ó. Vou passar no cabelo todo. Eu gosto muitíssimo da textura dela. Ó, eu gosto muito, muito mesmo. Eu acho ela pesada na medida, na hora de aplicar, bem emoliente. Mas ela me dá um efeito mais de hidratação. Eu senti que o shampoo já deu uma encorpada boa nos fios. Isso é muito importante pra mim. E aí a máscara complementa legal, sabe? Ó, ó. Não falei que ela era super emoliente? Eu adoro a diva. Acho que ela sela muito bem o meu cabelo. Eu uso ela geralmente sem condicionador, nada assim. Olha isso, gente. Sério, muito boa. Ó, ui! Ó, ui! Faz realmente muito sentido essa máscara ser uma máscara de 3 minutos. Porque olha isso aqui já. Absurdo! Enxaguei o meu cabelo e ele está assim. A máscara deu mais um efeito de hidratação, que o cabelo tá bem leve, ó. Bem soltinho. Eu adoro, eu adoro. O brilho que o cabelo fica depois, tipo assim, se o cabelo tá opaco, resolve. Se o cabelo tá super embaraçado, resolve. Amo essa máscara. Agora, o produto que eu uso pouco é o condicionador. Por quê? Porque eu quebrei o treco aqui, ó. Então nem lembro se eu gosto, se eu não gosto. Não lembro nem a textura dele. Ele é bem consistente, olha! Gostei bastante do sensorial dele no meu cabelo. Não é super emoliente. Eu gosto de condicionadores bem emolientes. Mas eu gostei do sensorial. E eu acho que se o cabelo tivesse bem embaraçado, daria pra desembarassar com ele, tá? Mas eu tô achando ele meio leve. Por ele ser consistente, eu achei que ele seria mais... Peraí, vamos passar mais, né? Às vezes eu passei um pouco. Pra prechar nas pontas. De repente ele ajuda a dar um pezinho a mais. Vamos ver? Brasil, retiro tudo que disse. Esse sensorial era o que eu precisava. O pezinho que me deu. Meu cabelo tá tão macio, assim. Sabe? Não sei explicar. Tão gostoso. Parece que ela entregou um óleo que precisava, que a máscara não me entregou. A máscara me entregou um óleo na aplicação, alguma coisa assim. Mas depois que eu enxaguei, o cabelo ficou bem leve. E com o condicionador, não. Gente, que delícia. Agora eu vou retirar bem o excesso de água. Vou finalizar o cabelo. E eu já volto aqui pra comentar mais com vocês. Sobre os resultados e afins. Beleza? Brasil, voltei aqui com o resultado da nossa retina capilar. Já finalizei o cabelo. Já sequei. Não dei tanto volume. E meu cabelo está uma delícia. Uma delícia. Meu produto favorito ainda continua sendo a máscara. Embora eu tenha gostado do condicionador. Tipo assim, relembrei que ele era bom. Porque eu não lembrava. E o shampoo é muito, muito bom. Principalmente se o seu cabelo está danificado. E o seu couro cabeludo está sensível, né? Eu lembro que eu usei ele bastante quando eu estava de tranças. No começo do vídeo, a textura do produto, a aparência, estava bem diferente. Depois, quando eu dei aquela chacoalhadinha assim, básica. Aí ele ficou da cor que ele era. Eu lembrava que era rosinha. Mas nem lembrava se era cremoso. Olha só. Enfim. Mas agora, usarei ele com mais frequência. Porque eu gosto muito. Principalmente porque ele promete proteger a cor, né? E eu não quero que o meu cabelo fique assim... Ah, isso aqui ela desbotou. Não. Quero que ele fique com a corzinha dele ali. Eu gostei muito da aparência do meu cabelo. Dá pra ver, ó. O cabelo tá seco. E ele tem realmente um brilho, um negócio. Nã-nã, né? O brilho que eu falei que a linha dava. A máscara, principalmente. Eu sinto o meu cabelo voltando à vida com aquela máscara. De verdade, assim. Quando o meu cabelo tá muito caído. Ah, zucá, zucá. Não sei nem porque eu nunca filmei pra vocês. Tava moscando. O cabelo tá bonito? Tá brilhoso? Sim. Mas é além disso. É o sensorial. É a maciez. É aquela fortificada que dá. A linha é uma linha completa, tá? Então eu diria que ela é nutritiva. Hidronutritiva. Eu sinto aquela encorpada, mas é aquela coisa leve, tá? É leve. É uma linha de regeneração, tá bom? Então se o seu cabelo tiver danificado, fraquinho. Ela dá uma encorpada, mas não é uma linha de reconstrução. Agora eu quero saber se você já conhecia essa linha. Se você já tinha utilizado. A Amandie tem produtos muito legais. Quero saber se você já testou essa linha. Ou qual linha da Amandie você testou. E eu devo testar também. Comenta aqui que eu quero saber. Que eu tô sempre disposta a testar vários produtos. Minha lista tá imensa. Imensa, imensa. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Você é icônico. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau! E tchau! E tchau! Tchau, tchau.